para entrar nos ônibus de João Pessoa, tem até o próximo sábado, dia 10, para atualizar os dados cadastrais. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa, o Cintur, o Sistema de Biometria dos Veículos de Transporte Coletivo, vai contar agora com a biometria facial, que é aquele reconhecimento facial. Então, pouco mais de 30 mil estudantes fizeram a atualização cadastral até o momento. E são quatro locais que foram disponibilizados para fazer essa atualização de dados. Então, mais informações, você entra lá no Portal T5, porque isso é importantíssimo para os estudantes que utilizam o transporte coletivo aqui na capital. E muita gente ainda não fez esse cadastro e o prazo está acabando. Vai até sábado, aí começa aquela fila enorme se formando ali na frente do Cintur, e não é isso que a gente quer. Então, se você puder, já vai hoje, já faz o seu cadastro, já fica livre aí dessa responsabilidade. E agora, olha só... E agora, olha só...